Mensagem aos Trabalhadores da Luz Afimidade Magnética Semelhante atrai semelhante. Ou seja, você atrai acontecimentos e pessoas por afinidade. Tudo é consequência, e é responsabilidade tua, o jeito de agir, falar e pensar. Logo, a energia que emana, seja ela boa ou ruim, atrairá por afinidade mais da mesma energia para você. Por isso estejam despertos meus amados. E continuem atentos. Assim é. Gratidão, Mensagem de Teia E continuem atentos meus amados.